Música Eu sou Mirian Neri e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso, Sei Pensar a Bahia. Música As vindas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,7% no mês de agosto, informou o Departamento de Comércio. O resultado inesperado para a maioria dos analistas econômicos que previam que as vendas no varejo cairiam 0,8%. A provável causa para esse aumento foram as compras de volta às aulas e pagamentos de crédito fiscal infantil do governo. A expansão do varejo em agosto pode reduzir as expectativas de uma desaceleração acentuada no crescimento econômico no terceiro trimestre. A inflação na zona do euro acelerou para a máxima de 10 anos em agosto, segundo a Agência de Estatísticas da União Europeia, visto que a recuperação global elevou ainda mais os preços da energia. A Eurostat informou que os preços ao consumidor de 19 países do bloco avançaram 3% em agosto em relação sobre o ano anterior, após aumento de 2,2% no acumulado em 12 meses até julho, confirmando a estimativa anterior divulgada em 31 de agosto. Foi a taxa mais elevada desde novembro de 2011, na comparação mensal. Os preços no bloco avançaram 0,4%, também em consonância com a estimativa inicial da Eurostat. O aumento é um desafio para a visão benigna do Banco Central Europeu sobre a alta dos preços e a decisão de olhar além do que considera ser uma alta temporária acima da meta de 2%. O Banco Central elevou repetidamente sua projeção para a inflação neste ano, mas em seguida os dados a superavam. A alta de preços agora deve atingir o pico somente nos últimos meses do ano, com analistas calculando uma máxima entre 3,5% e 4%. Agora vamos falar sobre a plataforma de estudos colaborativos Seicolab. Essa ferramenta é um canal de comunicação criada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia para debater temas multidisciplinares que permitem a colaboração de diversos setores da sociedade. Para falar sobre esse tema, eu convido o especialista em políticas públicas e gestão governamental da SEI, Enésio de Deus. Me diga uma coisa, a partir de que momento vocês viram a necessidade de criar uma plataforma como esta? Por conta dos estudos que demandam uma forte interface social. Por exemplo, hoje na plataforma nós temos três projetos disponíveis. O projeto Sete Municípios, que é um estudo multidimensional sobre a pobreza no estado da Bahia. O projeto Logística e Transporte, que reúne informações sobre as estratégias de investimento em logística e transporte que impactem no Brasil e na Bahia. E o projeto Evidências e Desafios da Covid-19. Ou seja, são projetos, a gente percebeu a necessidade de disponibilizar uma plataforma, que é uma metodologia de fácil acesso, através da qual as pessoas podem interagir conosco e diversos setores da sociedade para trabalharem com temas socialmente relevantes que possam contribuir para subsidiar políticas públicas ou fortalecer ações que visem a integrar ações dentro do próprio estado ou através de outras instituições que possam ter uma forte interface social, um impacto com diversos setores da sociedade. Você já tem algum novo projeto que vocês já estão em andamento? Sim, o projeto Regiões Integradas da Bahia, que tem a Chapada Diamantina como uma região piloto e que trabalha com temas de extrema relevância social, como a questão do meio ambiente. Nós estamos realizando, por exemplo, algumas rodadas de discussão sobre o tema do pagamento por serviços ambientais e, em breve, esse projeto Regiões Integradas da Bahia vai ter o seu site lançado dentro da nossa própria plataforma, que é o mesmo endereço. Faremos o lançamento e disponibilizaremos esse conteúdo sobre o PSA e outros temas que nós vamos construir, tendo a Chapada Diamantina como o projeto piloto, como a região piloto para o início desses estudos. Ou seja, então, o novo projeto que em breve será lançado, que se chama Regiões Integradas da Bahia. Como é que você aproxima a população com as redes sociais para o Seicolab? Como nós temos o canal nosso do YouTube, dos estudos colaborativos, Seicolab, nós temos também uma fanpage da plataforma Seicolab no Facebook, principalmente o nosso Instagram, que é arroba Seicolab, Seicolab. E nós interagimos e tudo que nós veiculamos na plataforma, nós também estamos divulgando em nossas redes sociais. Lógico, o projeto todo, com seus textos, conteúdos, entrevistas e com a participação dos setores fundamentais, como as universidades baianas, está ali dentro da plataforma. Mas nós estamos sempre divulgando nas redes sociais e é muito fácil interagir com a plataforma, inclusive colaborar dentro dela, enviando sugestões e textos. Basta fazer um cadastro, login, que tem no site da plataforma, e aí a pessoa, a instituição ou pessoa já está habilitada a interagir conosco para sugerir mudanças nos textos, propor novos caminhos, porque a plataforma é uma nova metodologia que aproxima o Estado, no caso a SEI, da sociedade, a partir desses temas socialmente relevantes. Então a gente atua muito nas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, arroba Seicolab, Miriam. Como é feito o filtro para cada tema que vai entrar no Seicolab? A partir das reuniões dentro do próprio Estado e das estratégias e demandas que nós vamos percebendo dos usuários da plataforma, e aí nós vamos dialogando institucionalmente dentro da SEI e fora dela, principalmente, como eu disse, com as universidades baianas, porque o papel das pesquisadoras e pesquisadores das universidades baianas é fundamental para viabilizar a nossa plataforma, porque elas e eles têm colaborado muito com os nossos estudos e pesquisas. Então a partir dessas reuniões e interações, das demandas que vêm da própria sociedade civil ou de dentro do Estado da Bahia, nós vamos filtrando e decidindo os rumos dos projetos que nós estamos trabalhando. Então é dessa forma que tudo é muito construído coletivamente e justamente é a proposta de ser uma plataforma de fácil acesso e que tem dado muitos resultados, por exemplo, Miriam, em trabalhos de conclusão de curso. É muito comum estudantes de não só graduação, como especialização, mestrado e doutorado nos procurarem para tanto dar contribuições como receber da plataforma Seicolab, nos seus temas socialmente relevantes, contribuições para os seus trabalhos de conclusão de curso. Então a gente tem tido uma interação muito grande com o âmbito da pesquisa e de alunos e alunas que têm também se utilizado e sendo, digamos, beneficiados pelos conteúdos que a gente veicula na plataforma Seicolab. É muito interessante. Para reforçar, o que precisa ser feito para poder também participar desses debates? Olha, para participar e interagir com a plataforma Seicolab, tanto pode ser pelas nossas redes sociais, como eu disse, o nosso Instagram, arroba Seicolab, ou dentro do próprio site da plataforma, que é o link da bio do Instagram, e ali dentro da plataforma basta fazer um cadastro, um login, porque é preciso se identificar. Lógico, nós somos um órgão de Estado e aí essas contribuições apenas precisam passar por um login e a partir disso o usuário ali dentro da plataforma está habilitado para sugerir mudanças nos textos, para enviar para a gente material, para se comunicar, e isso vai gerando uma aproximação. Nós já temos uma rede de pesquisadoras e pesquisadores e também de técnicos, especialistas, de entes públicos e privados, que já passa de dezenas de pessoas que interagem conosco e que acabam participando, como você disse, de um dos frutos da plataforma Seicolab, que são as rodadas de discussão, promovidas pela SEI, a partir da diretoria de estudos, que acaba trabalhando esses temas e reunindo especialistas e dentro da nossa plataforma tem diversas rodadas de discussão, tanto do projeto Evidência e Desafios da Covid, quanto esse novo projeto, por exemplo, agora, Regiões Integradas vai viabilizar, como também temos rodadas do projeto Sete Municípios. Então, além das rodadas, nós temos outros vídeos mais curtos de especialistas falando sobre os temas e a partir disso nós estamos criando projetos e aproximando diversas forças sociais para atuar em temas socialmente relevantes, como vai acontecer agora em breve, com relação à Chapada Diamantina, com o projeto Regiões Integradas da Bahia. Obrigada, Enésio de Deus, pela participação aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. E agora, no quadro Estudos em Foco, vamos falar sobre o Anuário de Segurança Pública aqui na Bahia e quem vai explicar para a gente é o economista da SEI, Jadson Santana. A violência é um fenômeno de natureza social e que se tornou um dos principais temas de debate da opinião pública e da arena política no Brasil contemporâneo. O ano de 2017 foi o ano mais violento de toda a história brasileira pós-redemocratização. Ao todo, foram 64 mil vítimas de crimes violentos letais intencionais, os chamados CVLI, que inclui as vítimas de homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e os feminicídios. Isso representava uma taxa de 30,8 vítimas a cada 100 mil brasileiros. Esses números colocavam o Brasil como um dos países mais violentos do mundo. E o crescimento desse fenômeno ocorreu, sobretudo, nas regiões norte e nordeste do país, antes, concentrado em grandes cidades da região sudeste. Considerando a urgência desse problema social, tem-se ampliado o número de trabalhos que abordam os temas da violência, criminalidade e segurança pública no Brasil. Nesse contexto, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, juntamente com a SEI, a autarquia ligada à CEPLAN, lançou o Anuário de Segurança Pública da Bahia, ano 1 e ano 2. Trata-se de uma publicação inédita, que faz referência aos dados de crimes diversos no Estado da Bahia para os anos de 2019 e 2020, derivado de todos os registros policiais. Para apresentação e estratificação desses dados, são consideradas as delimitações geográficas dos 417 municípios da Bahia, as RISPs, chamadas de Regiões Integradas de Segurança Pública, e as AISPs, Áreas Integradas de Segurança Pública. Além disso, o trabalho também utiliza os limites geográficos dos territórios de identidade, a fim com que esses dados sejam comparados a outros indicadores no âmbito da administração pública estadual. O Anuário da Segurança Pública na Bahia tem a proposta de ser mais uma alternativa de acesso aos dados da Segurança Pública para todos os interessados na temática e para a sociedade civil organizada. Para ter acesso às duas publicações, o Anuário Volumes 1 e 2, basta acessar o site da SSP Bahia, ou então no site da SEI, na aba da Segurança Pública, que você será direcionado para as duas publicações. Obrigada, Jadson Santana, pela contribuição. Não saia daí o SEI Pensar a Bahia. Volta já! Estamos de volta e agora vamos acompanhar os Destaques Econômicos Nacional. O Ministério da Economia manteve em 5,3% a expectativa de crescimento do PIB em 2021. A informação foi divulgada dia 16 pela Secretaria de Política Econômica da pasta, por meio do boletim macrofiscal. Para o ano de 2022, a previsão de crescimento do PIB do governo recuou 2,51% para 2,50%. A manutenção da projeção do ano corrente se deve à continuidade da retomada econômica que vem ocorrendo, como mostram os indicadores coincidentes de atividade. Neste ano, com o avanço da vacinação e queda do distanciamento social, a economia vem registrando um patamar mais alto de expansão. Informou o governo. Apesar do governo ter mantido sua projeção estável, o ritmo de crescimento tem sido impactado nas últimas semanas por dúvidas sobre contas públicas. O mercado aguarda definição sobre como o governo vai custear a expansão do Bolsa Família, buscada para 2022. Além disso, ruídos políticos têm afetado o ritmo de crescimento. O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto para elevar, até o fim de 2021, a alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, I.O.F. O dinheiro arrecadado será usado para custear o Auxílio Brasil, programa proposto pelo governo para substituir o Bolsa Família. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto. Ao definir a mudança por decreto, Bolsonaro evita que o tema seja analisado pelo Congresso Nacional. Segundo o governo, a alta do I.O.F. valerá para operações de crédito de pessoas físicas e de empresas. A mudança está prevista para segunda, dia 20 e o dia 31 de dezembro. O I.O.F. é apurado diariamente. Pelas regras atualmente em vigência, a cobrança máxima do tributo é de 3% ao ano para pessoa jurídica e de 6% para pessoa física. Em nota, o Ministério da Economia informou que a medida de elevar o I.O.F. compensará o acréscimo de R$ 1,62 bilhão, previsto com a criação do Auxílio Brasil. Para 2022, a intenção é financiar o programa com a recriação do Imposto de Renda sobre Lucros e Dividendos, proposta que tramita no Senado. Segundo o relatório de setembro da Instituição Fiscal Independente, o I.O.F., há um risco de um quadro econômico não muito positivo no segundo semestre de 2021 e em 2022. Algumas explicações são a alta dos juros, o aprofundamento da crise hídrica e energética, a aprovação das reformas em andamento no Congresso, que podem afetar o sistema tributário e o quadro ainda instável da pandemia, além do risco político institucional, no que se refere às ameaças às instituições democráticas. No que tange aos juros, a previsão é que a taxa básica da economia, a Selic, saia dos atuais 6,25%, reajustada no último dia 22, para 8% no final do ano. Isso se dá tanto pelo crescimento da inflação como pelas ações do governo na área fiscal, dentre elas as relacionadas ao teto dos gastos. E agora vamos dar um giro pelo interior. E no giro pelo interior dessa semana, vamos falar sobre Aprendendo com os pioneiros dentro do projeto Conservador das Águas. O evento foi promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e transmitido através da plataforma Seicolab. Nessa rodada de discussão, o gestor ambiental, Paulo Henrique, fez uma apresentação sobre sua experiência na implantação do projeto Conservador das Águas, desenvolvido no município de Extrema, cidade que fica no interior de Minas Gerais. Eu já comecei a trabalhar com esse trabalho em propriedades rurais, em adequação ambiental de propriedades rurais, promovendo a restauração florestal, cuidado das áreas de mananciais, nascentes, curso d'água, projetos na área de agricultura sustentável, conservação de solo, práticas de irrigação, as atividades de controle ambiental no saneamento, no meio rural. Então nós ficamos tendo um projeto de 1995 até 1998 que tratava um pouco desse tema. O gestor explicou ainda que durante a execução do projeto na cidade de Extrema houve a necessidade de apoiar os agricultores do local. Para que eles pudessem disponibilizar suas terras, parte das suas áreas, as partes das suas terras, para essa finalidade da conservação. Ou também entendesse a importância de boas práticas na área agrícola, né? E boas práticas também, bons sistemas de saneamento. Então, quando nós encerramos e prestamos conta desse projeto, eu já imaginei para a Extrema criar um projeto que a gente pudesse agregar mais os agricultores. Segundo o coordenador de monitoramento do INEMA, na Bahia, existem dificuldades para a estruturação do projeto dentro do contexto do PSA, pagamento por serviços ambientais. E uma grande dificuldade que talvez a gente tenha, os colegas da SEMA podem nos complementar nesse quesito, é exatamente o envolvimento dos municípios nas questões ambientais, assumir as tarefas nas atividades dela. Outro questionamento, feito ao gestor ambiental, Paulo Henrique, pelos estudiosos, foi em relação à falta de estruturação do PSA nos municípios baianos, e o que deveria ser feito para facilitar o trabalho dos gestores para a implantação do PL. O que nós estamos fazendo hoje aqui, que o Estado possa assumir, de fato. A gente tem feito, com a participação do Estado, principalmente o Instituto Estadual de Florestas, aqui de Minas Gerais, e então a gente, nós ainda está organizando. Eu acho que vocês aí na Bahia também devem seguir um pouco esse caminho, de se estruturar, pensar o que é possível, definir áreas prioritárias, investir muito em capacitação, que é um pouco a nossa metodologia do conservador da Mantiqueira. No debate, o diretor de estudos da SEI chamou a atenção para um aspecto relevante, que é o modelo de gerenciamento regional, que está sendo estudado por especialistas na Chapada Diamantina, em particular, na Serra Geral. Então, vamos investir cada vez mais em bons projetos, em bons programas, em bons planos, e sempre utilizando as melhores ferramentas. E todas, todas que forem disponíveis, como o caso aqui em Extrema. A gente utiliza o PSA, nós utilizamos as unidades de conservação, nós utilizamos outros mecanismos econômicos, buscando outras formas de incentivos, até que a gente possa transformar o produto agrícola do agricultor num valor agregado maior, por exemplo, propriedades rurais que produzem produtos agrícolas, podem ter um valor diferenciado no seu produto, acho que isso também é um mecanismo que a gente tem adotado aqui, principalmente ligado à pecuária leiteira, aqui no município, em outros lugares também, a merenda escolar. Então, tem vários produtos que são produzidos nas propriedades que pode ter um ganho financeiro para o agricultor também, que não deixa de ser um outro pagamento por serviços ambientais. Agora você vai saber como está o cenário econômico aqui na Bahia. Os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e que constam no Informe Executivo de Energia Eólica e Solar de Setembro, divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SDE, no dia 17, mostram que a Bahia é destaque no alto poder das energias renováveis. Com os melhores ventos do país, em julho deste ano, a Bahia liderou a geração de energia eólica e ocupa o segundo lugar no ranking dos cinco principais estados em geração de energia solar. O estado tem a operação 205 parques eólicos, que tem 5.260 megawatt de capacidade instalada. Juntas, as fontes renováveis já investiram 25,7 bilhões de reais e deverão investir cerca de 30 bilhões de reais em municípios baianos nos próximos anos. Ainda segundo a Secretaria, a fonte eólica gerou mais de 78,8 mil empregos em toda a cadeia produtiva e mais de 57,8 mil postos na construção dos parques eólicos que já estão em operação. A previsão é que sejam criados mais 69 mil empregos diretos e indiretos para os parques que estão em plantação ou com a obra a ser iniciada. A energia solar abriu 13 mil empregos diretos na fase de construção dos parques que já estão em operação e estima criar mais 47,4 mil empregos diretos nos projetos em andamento. Em toda a cadeia produtiva são promovidos 30 empregos por MW, 43% são empregos diretos durante a fase de construção dos parques. Segundo as informações que constam no sumário mineral de setembro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, três municípios responderam por 51% na produção mineral baiana comercializada em agosto. Caetité, 18%, Jacobina, 17%, Itajibá, 16%. A variação da receita em relação ao mesmo mês de 2020 foi de 58%, saindo de R$ 566 milhões para R$ 895 milhões. Atualmente, gerando 13.467 empregos diretos no Estado, o setor de mineração está em franca expansão, mesmo com a crise econômica impactando na arrecadação no mês de agosto da compensação financeira pela exploração mineral, CEFEM, que registrou uma arrecadação de R$ 91,6 milhões na Bahia, um crescimento de 60% em relação ao mesmo período de 2020, quando o resultado foi de R$ 57 milhões. O resultado coloca a Bahia em terceiro lugar no ranking nacional de arrecadação de CEFEM, atrás apenas para Pará e Minas Gerais. A expectativa é que, já em setembro, o valor ultrapasse R$ 94 milhões arrecadados durante todo o ano de 2020. Os dados são da Agência Nacional de Mineração. De acordo com a ANM, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, somente no mês de agosto, 74 alvarais de pesquisa foram protocolados na instituição, assim como 152 requerimentos de pesquisa. De acordo com os dados do 12º Levantamento da Safra de Grãos 2020-2021, publicada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção baiana de grãos fechou a safra com estimativa de 10,4 milhões de toneladas, um incremento de 3,3% em relação à safra anterior. A área cultivada superou 3,2 milhões de hectares, com produtividade de 3.226 quilos por hectares. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, elaborada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, a FEComércio e CNC, registrou em setembro a quinta alta consecutiva que atingiu 72,2% maior patamar desde julho de 2013. Em agosto, o resultado havia sido de 71% e 66,9% em igual mês do ano passado. O resultado atual significa que 672 mil famílias possuem algum tipo de dívida em Salvador. 51,6 mil a mais em relação ao mesmo período de 2020. Em julho de 2021, o Índice de Movimentação Econômica de Salvador, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento, expandiu 0,4% na comparação com o mês imediatamente anterior, série com ajuste sazonal, após crescer de 8,1% em junho de 2021. Essa é a quarta taxa positiva consecutiva, acumulando alta de 19,6% e a quinta taxa positiva para o ano de 2021. Três das seis variáveis que compõem o índice puxaram o resultado para cima, com destaque para os passageiros de ônibus intermunicipais com 32,4% que apontou a variação positiva mais expressiva seguido por passageiros no aeroporto internacional de Salvador com 13,8% depois consumo de combustível 2,5% e passageiros de ônibus urbanos 0,7% Em contrapartida recuaram carga portuária com menos 8,5% e consumo de energia elétrica com menos 1,8% É importante destacar que o mês de julho foi marcado pelo retorno do funcionamento de algumas atividades como por exemplo o funcionamento dos transportes intermunicipais que havia sido suspenso no mês de junho no período das festas juninas impulsionando a movimentação de passageiros dentro da cidade e no aeroporto internacional de Salvador deputado Luiz Eduardo Magalhães A geração de emprego com mais 464 postos de trabalho em Salvador no referido mês contribuiu favoravelmente na obtenção de renda e consequentemente na ampliação da confiança do consumidor e do setor empresarial refletindo positivamente no desempenho econômico da cidade seguido a mesma trajetória o indicador avançou 32,2% quando comparado com o mês de julho de 2020 no ano acumula alta de 10% e nos últimos 12 meses acumula queda de 8% segundo a CEI o mês de agosto foi de boa movimentação de turistas nos destinos de sol e praia do país principalmente no nordeste foi o que apresentou o levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo exibido na manhã de terça-feira 21 as cidades de Salvador e Fortaleza aparecem no topo dos destinos mais vendidos do último mês além das duas capitais outras duas cidades nordestinas tiveram aumento expressivo no número de pacotes comercializados pelos operadores São Luís e Maragogi em Alagoas ainda no ranking do levantamento Gramado Natal e São Paulo aparece entre os queridinhos dos turistas brasileiros o Rio de Janeiro completa a lista dos destinos com o aumento repentino no número de pacotes vendidos o estudo mostrou ainda que duas em cada três vendas realizadas foram feitas para alguma cidade do país desse total 31% foram usufruídas ainda no mês de agosto e 43% para embarques até o final deste ano o Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui até o nosso próximo encontro e não esqueça foi um prazer estar com você e não esqueça de agosto